Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola. Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu toque. Ainda no assunto de raspar... Raspar. Raspar cu é pra mim novidade. Porra, uma das piores dores que tem é a fissura de raspagem ali, né? Tipo, quando acontece de você cortar, de repente. Ah, é. É, por isso que eu falo, cara. Você tá passando uma gilete no cu. Não para de sangrar, meu. E você bota sangue e o cu sai do sangue ali. E você vai... Já cortou o saco raspando, provavelmente, também. Já cortou o saco raspando, já. Depois dói pra caralho esse negócio. Mas você raspa o saco com gilete também? É, você segura a bolota. Assim pra ela ficar assim, ó. Mano, pega uma... Pega uma... Pega... O que? Cera? A faca. Não, pega, porra... Navalha. Navalha? Muito bem. Mas você quer se capar, caralho. Não. Vai se capar os poucos giletes? É porque a gilete, ela deixa o teu saco parecendo a pele de um frango, sabe? Porque você não põe. Fica parecendo a pele que você compra no... Quando você tá com frio, assim... O saco, ele é eternamente arrepiado. É que é foda ter saco aranha. É foda ter saco aranha. Não, saco peludo não dá. É igual a mulher, quando você vai lá, ela tá com o cabelo na teta, tá com a teta de camurça. Não dá. Tem a cara que só tem um pelo, sabe? Sim. Aqueles pelão. É, não. Pai do céu, velho. É, pelo na teta é ruim, né? É ruim. É ruim. Parece que tem um macarrão. Desanima. Tem um macarrão. Ela tá de morder, né? Arrancar ele. Tu já... Puta nojo. Continua a mania, né? Aquela dor de arrancar a pela. Puta, que nojo. Tem uma síndrome de arrancar a pela da teta dos outros. É, agora, já que estamos falando de buceta e vamos bucetar aqui, a nossa época, Mola, a gente... Não vem nossa que você é do Rio. É tudo diferente. Não é diferente. Você dá nome pro seu pau de Ricardo? Roberto Carlos. Roberto Carlos, pô. O Leo Jaime tinha música, lembra? O Leo Jaime é de onde? E eu só tenho o Zé. Da onde, o Leo Jaime? Ah, o Zé era o pau dele? Eu só tenho o Zé pra consolar? Da onde, o Leo Jaime? Achei que ele tava comendo bem. Não, não. E eu só tenho o Zé pra consolar nas tardes de domingo. Era por ele. Mas da onde, o Leo Jaime? Era de Goiânia, mas era... Coisa do Rio, cara. Não, mas ele morava no Rio, mas... Mas o que que tem na nossa época? Buceta peluda. A gente adorava achar uma tapeluda. Na época era isso mesmo. Mas não era ruim de respirar? Tem uma hora que você fica meio desesperado lá. Tem que pentear igual a da Mastor Pitaco, né? Pô, pega as playboys e você deixa ali. Até nos 90. Era tudo triângulo, né, mano? Não tinha a moda de raspar. Lembra do cabelo da da Mastor Pitaco? Era metade liso e metade encaracolado. Mãe, que era que eles chamavam de tapeluda? Era aquela onde eu... Cara, só de ver o teco, né, Bola? Não tinha a moda de raspar. Não tinha. O aeroporto precisa de tinta na pista pra parar o avião. Não usava ser a Claudio Hanna. É a Claudio Hanna. Mas tinha que ter pelinho. O bigodico. O bigodico de Hitler, é. Não tem mais isso hoje em dia, eu acho. A gente é uma outra geração, né? É. É a geração boneca Barbie mesmo, cara. Geração lisinha. Se abrir lata, nada. É. É. Eu gosto de ficar igual o mascote da Frutili mesmo, sem pelo nenhum. Zé Gotinha, Paulo Zé Gotinha. Totalmente sem pelo. Ele é o cacá. Mascote. Totalmente sem... Meu pai é o cacá. Sem nenhum antiderrapante. Ai, caralho, velho. Desliza em qualquer lugar. Qualquer tobogã. Não, mas eu acho que é uma questão... Eu não sei, me corrija, pelo amor de Deus. Você vai falar higiene? Eu vou falar uma coisa muito dílido. Eu acho que é uma questão de higiene, pelo menos pra mim, raspar o saco, entendeu? Porque eu acho que quando tem cabelo, fica mais suado, ele fica mais, sabe? Que ele é aquele que você passa a mão assim, daí você olha pros amigos e fala... Então, gente... Só pra gente... Mas a famosa... O suvaqueiro. Só daquele nível. Você pega na virilha, só da bordinha... E ele vem com... Aquele puta nível. Ele vem com aquele sebo, né? Ele vem com a líbia, né? Então, aquele eu passo só pra passar no cotovelo. É o polenguinho. Pra tirar o grosso. Queijinho de rola. Pra dar uma hidratada. Aí eu boto aqui assim, ó. Que nojo, bicho. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição.